Cerca de 105 milhões de pessoas têm acesso à internet no Brasil. Isso é pouco mais da metade da população brasileira. Até hoje, essa galera toda não tinha uma lei específica para definir seus direitos e deveres na grande rede. Juridicamente, é como se a internet fosse uma terra de ninguém, um território nebuloso. Foi para resolver esse problema que surgiu o marco civil da internet. Mas o que é o marco civil? É o nome do projeto de lei que veio colocar uma ordem nisso tudo. Ele foi criado e debatido por cerca de 2 mil pessoas que ajudaram a escrever o texto e foi para o Congresso. O marco civil foi pensado a partir de três pilares principais. Liberdade, neutralidade e privacidade. A liberdade garante a possibilidade de produção, acesso e compartilhamento de qualquer tipo de conteúdo. A partir de agora, um usuário comum, empresa ou político não pode sair banindo nada por aí. Só a justiça. A única exceção é o revenge porn. Nesse caso, Google, Facebook ou qualquer outra empresa poderá ser punida se não retirar o conteúdo da rede depois da notificação do usuário ou do representante legal. Isso é importante porque evita que a praia inteira seja censurada por causa de um grão de areia. Isso também evita que empresas de comunicação mandem tirar um trecho da novela ou uma sátira do jornal sem antes ir à justiça. A neutralidade impede que as empresas cobrem valores diferentes de acordo com o conteúdo que você acessa, sem pedágios na internet. Com isso, todos os bits são iguais. Por exemplo, fica proibido cobrar mais daquele usuário que acessa Netflix, joga Diablo Online ou assiste a vídeos da Sacha Gray recitando trechos do seu livro. Todo mundo paga a mesma coisa e acessa o que quiser. As operadoras vão continuar a vender pacotes com velocidades e franquias diferentes, mas você pode gastá-los como quiser. A privacidade garante a confidencialidade sobre os seus dados e mensagens. As empresas serão obrigadas a manter seu histórico por seis meses, mas o acesso a ele só poderá ser feito sob investigação judicial e dependendo do caso. Ou seja, você pode continuar postando o que quiser. Cachorrinhos, selfies e até indiretas. Se seguir a lei, você não terá problema algum, mas se desrespeitá-la, vai ter que encarar certas pessoas. O criador da web, Tim Berners-Lee, elogiou o texto, dizendo que é uma das legislações mais avançadas do mundo e que garante a liberdade dos usuários na rede. Quase todos os partidos votaram a favor do projeto no Congresso. De qualquer forma, a lei não é feita para um único partido ou governo e continuará valendo independente de quem ganhar a eleição. Com o marco civil, a justiça deixa de tratar a internet como um meio tradicional e mais antigo. E você pode continuar navegando sem medo de censura, espionagem ou qualquer outro tipo de problema.